Você conhece a Abrad? A Associação Brasileira dos Agentes Digitais conecta profissionais e empresas do setor. São mais de 500 associados por todo o Brasil. Geramos valor através da colaboração na busca por soluções que superem os desafios do mercado e possibilitamos ao associado participar das tomadas de decisão que impactam em boas práticas do setor. A Abrad é um ambiente democrático criado para apoiar e inspirar os agentes digitais na construção de negócios colaborativos, incisivos e sustentáveis. Oferecemos mais de 50 benefícios aos associados, como acesso a descontos e vantagens em produtos, serviços e eventos, consultoria operacional, legal, em finanças, negócios e gestão. Uma página dentro do site da Abrad que permite ao associado a divulgar sua empresa ou encontrar parceiros. E o selo exclusivo de identificação para associados à Abrad. O mercado mais plural, inclusivo e sustentável começa por cada um de nós. Conheça a Abrad e vamos construir juntos o mercado digital que queremos. Olá pessoal, bom dia. Tudo bem que não sei que hora que você vai ver esse vídeo aqui agora, mas nós estamos aqui de manhã e um encontro bem diferente. Meu nome é Rodrigo de Oliveira Neves, eu sou presidente aqui da Abrad Regional São Paulo e hoje nós estamos iniciando um projeto muito bacana que é o Conecta SP. Para quem não conhece a Abrad, a Abrad é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais e eu sou presidente aqui do estado de São Paulo. A gente reúne várias ações para poder fortificar, fortalecer o mercado digital. Uma delas é tentar trazer o que rola na capital, o que rola nos grandes centros para o interior de São Paulo. E o Conecta SP tem esse objetivo, conectar as agências do interior de São Paulo com as agências da capital de São Paulo também. Então hoje a gente fez um encontro um pouco diferente por conta da pandemia. Nós estamos aqui no estúdio e eu, Rodrigo Oliveira, para quem não conhece o Rodrigo Oliveira, que é meu xará, inclusive copia até meu nome, ele é embaixador aqui da região de Jundiaí e hoje o Conecta SP vai ser transmitido de uma forma diferente. Eu e o Rodrigo estamos aqui no estúdio, nós temos hoje dois palestrantes com a gente, um palestrante que é o Tiago e o Bertullo que vai participar com a gente da live aqui também. E nós temos uma equipe por trás aqui nos auxiliando e alguns associados participando aqui da nossa transmissão da região do Rodrigo, do embaixador Rodrigo aqui de Jundiaí. Você fala Jundiaí, o povo briga com a gente? Jundiaí, Campinas, Indaiatuba, Sorocaba... Eu falo região de Jundiaí porque o estúdio fica aqui em Jundiaí, né? E você mora em Jundiaí, né? Interior de São Paulo. Então, é dessa região aqui. A gente está fazendo um prédio diferente, todos os associados que estão nos acompanhando receberem em casa um kitzinho aí de café da manhã, por isso que o meu bom dia, tá? E os associados que estiveram nos assistindo aqui agora, participando aqui da nossa live, se quiser interagir com a gente, mandar uma pergunta, mandar algum comentário, pode mandar que vocês vão aparecer aqui na transmissão com a gente, tá bom? Lembrando, tá? Quem está vendo esse vídeo agora, não deixa de se inscrever no canal da Abrad no YouTube, segue nossas redes sociais e se quiser saber um pouco mais sobre a Abrad, entre no nosso site www.abrad.com.br e lá tem um monte de informação. O nosso objetivo como associação é a Cultura ao Mercado, ajudar agentes digitais que estão iniciando um projeto com comitês, com conteúdo, com informação e com assessoria. A Abrad, conforme o vídeo que vocês viram um pouquinho antes de começar a nossa live, conta com mais de 50 benefícios que visa auxiliar tanto as empresas que estão iniciando, quanto as que já existem e utiliza algumas ferramentas ou precisa de algumas consultorias especializadas, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Dei uma introduçãozinha aqui sobre o que é a Abrad e um pouco sobre mim. Para quem não me conhece também, além dos presentes da Abrad, eu sou o CEO e fundador da Vitamina Web, que é uma produtora de tecnologia. E o Rodrigo Oliveira, na nossa nova gestão aqui da Abrad, nessa atual gestão, a gente resolveu dividir a Abrad, como o estado de São Paulo é muito grande, em quatro regiões, né? Para a gente conseguir dar uma atenção especial para o interior de São Paulo. E o Rodrigo foi convidado a ser o embaixador da região de Jundiaí, né? Campinas, Inaiatuba, Itupéba, Sorocaba e por aí vai, né? Eu falo Jundiaí porque eu tenho um ano de Jundiaí, então... Então é isso. Rodrigo, você apresenta um pouco para o pessoal, fala um pouco sobre o projeto do Conecta e um pouco sobre a palestra, sobre o tema de hoje. Eu sou o Rodrigo Oliveira e não é um clone, tanto é que a camisa já é diferente para não ficar igual. Quero dar um bom dia para todo mundo aí, espero que vocês estejam aproveitando esse café da manhã, que vocês estejam aproveitando esse momento que a Abrad está proporcionando para vocês. É a primeira vez que a associação foca tanto no interior de São Paulo, porque a gente sabe que nós não somos São Paulo, nós somos o todo de São Paulo. E o fato de cada um de vocês participar aqui conosco só mostra que todo o trabalho de engajamento que a Abrad de São Paulo tem feito, tem surtido efeito. E tudo isso, cada um de vocês faz parte. Cada um de vocês está conosco. Lembrar o pessoal que está vendo aqui, o pessoal do café da manhã, não esquece assim, ajuda a gente, né? Verdade. Ajuda a gente, né? Tira uma fotinha do kit, tira uma fotinha aqui da live e posta nas redes sociais. É verdade, posta porque é o seguinte, a gente é legal. Pode não parecer, mas a gente é legal. Faz essa pela gente. Porque é o seguinte, hoje a gente está aqui para falar de um tema muito interessante que é vendas. E o nome da palestra não podia ser o outro que é Bata a Meta Todo Dia. Nós temos duas pessoas aqui que vão poder falar para vocês sobre o encaixe perfeito entre dados e as metas. E o Bertoldo, que está aqui conosco hoje, vai falar um pouquinho sobre ele. Ah, para não deixar passar batido. Eu sou o Rodrigo Oliveira, da Blob Web, uma empresa especializada em arrancamento orgânico, com metodologia própria para isso. E aqui nós temos dois profissionais que vão participar hoje conosco com grande conhecimento. E esse conhecimento vai ser passado para vocês. Eu espero que vocês possam contribuir conosco fazendo perguntas, comentários. A gente está aqui para interagir. Isso daqui não é um monólogo. A ideia é que a gente possa bater esse papo para a gente poder evoluir e fazer com que todo esse conhecimento possa proliferar por todo o país também. Bertoldo, por favor, fala um pouquinho sobre você. Conta um pouquinho para a gente quem é o Bertoldo. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo e Rodrigo, né? Obrigado pelo convite. Acho que é o segundo evento aí que nós estamos fazendo junto. Obrigado, Abrad, também. É sempre bom falar com vocês. Acho que iniciar uma sexta-feira agora já tentando ajudar o mercado, falando um pouquinho mais sobre a fail. Muito obrigado pelo convite também, Abrad. Eu sou da fail, a fail é uma empresa focada 100% em dados. E quando a gente está falando de vendas, bater meta e tudo mais, a gente sempre vai falar de performance também. Então, bem resumidamente, a fail é uma empresa que coleta dados pela internet, ajuda as empresas, os anunciantes a classificar esses dados, organizar isso de uma maneira compliance com a LGPD, e depois você poder fazer uma ativação desses dados. O que é essa ativação? É uma campanha mais segmentada em cima de um cluster que você criou. Então, um grande resumo, a nossa tecnologia é essa. Quero ajudar aí, bater papo. Eu sou responsável pela área de parcerias da fail. Então, quem quiser entrar em contato comigo, fica super à vontade para bater papo, tirar dúvidas sobre toda essa movimentação que a gente está vendo desse universo digital, que é um negócio que evolui muito rápido, e muitas vezes a gente não consegue acompanhar todas as evoluções. Então, eu acho que nada mais legal, melhor, do que esses bate-papos que vocês promovem. Porque às vezes eu posso ajudar em um ponto, vocês vão ajudar em outros. Então, eu acho que o bate-papo sempre é esclarecedor e ajuda todo mundo. Só vou deixar meu e-mail aqui, caso alguém queira entrar em contato, é bertundo.tale.digital. E o site da fail também tem muito conteúdo lá, caso vocês queiram ver. fail.digital. Fiquem super à vontade, vai ser um prazerzaço participar dessa manhã aqui com troca de informações com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bertoldo. Obrigado, cara. Temos muito para falar ainda hoje, hein? Tiagão, e aí, cara? Bata meta todo dia? O que você acha? Bora? Ah, cara, tem que ser, né? Ah, então vamos lá, cara. Manda bala. Conta um pouquinho para a gente aí sobre isso. Adoro esse slogan. Bata meta todo dia. E agora, conta para a gente o que isso significa para esse mundo digital, para as agências que estão nos assistindo aí. Bora lá. Bom, eu sou muito carente, então eu vou pedir feedback constantemente aí para vocês, tá? Então, vocês estão aí à frente. Por favor, me ajude nisso. Vamos lá. Funil de vendas, rapidamente, quem eu sou e a gente já entra no tema aqui, para a gente explorar o tema do Bata Meta Todo Dia e como é possível bater meta todos os dias e o que é bater meta todos os dias. Bom, funil de vendas, eu acredito que todos que já estão aqui presentes, a gente ou todas as agências, qualquer pessoa hoje ligada a vendas já ouviu falar desse termo e nós cunhamos esse termo em 2012 oficialmente. Em 2010, a gente começou a bater nele em algumas consultorias de inovação em vendas, desenhando o processo comercial. E aí, quando foi em 2012, nasce oficialmente ali a marca funil de vendas, a metodologia funil de vendas, o termo funil de vendas que vem do Pipeline Sales e ali a gente registrou esse cara, protegemos essa marca. Então, qualquer pessoa hoje que fala de funil de vendas, está falando de uma empresa que hoje está aqui em Jundiaí, ela nasceu lá em São Bernardo do Campo e veio aqui para Jundiaí. E o que a gente faz hoje? Nós temos praticamente dois pilares dentro do nosso negócio com um propósito muito forte de transformar pessoas em empresas por meio das vendas. A gente acredita muito nisso, esse é o meu propósito pessoal. E como que a gente transforma essas pessoas por meio das vendas? Com a visão de educação comercial, treinamentos, consultorias, muita inovação na área comercial, muitos post-its, muitas ferramentas de inovação para acelerar o processo de vendas. E do outro lado, a tecnologia funil de vendas, que é o CRM funil de vendas. Então, praticamente hoje, o que se fala de funil de vendas dentro do contexto comercial é ligado a toda uma estrutura, a todo um contexto que proporciona você a encontrar o melhor caminho para bater as metas. É isso, Rodrigos? Exatamente! Estamos por aqui fazendo já figuinhos, corações e tudo bonitinho. Cara, eu acho que essa introdução sua foi ótima. Esse conceito funil de vendas, que tem funil de marketing e tudo mais. Sabe o que é legal, Rodrigão? Toda vez que aparece lá ali embaixo, né, Rodrigo Oliveira Brad, agora é o Rodrigo Neves, né? Agora parece assim. Nossa, é verdade, confunde a gente. Confunde, porque os dois aqui é o Rodrigo Oliveira, então confunde mais, não sei se é eu, se é ele. Ó, Rodrigo Oliveira de camiseta clara, Rodrigo Oliveira de camiseta escura. Pode ser? É. Não, agora ficou o Rodrigo Neves ali, ó. O Rodrigo Oliveira é você, eu sou o Rodrigo Neves, beleza? Fechou, está combinado. Tiagão, vamos lá para a palestra? Bora! Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer aí a Brad. Eu começo sempre agradecendo ao nosso bom Deus por permitir que a gente pudesse estar aqui hoje com saúde, entregando esse conteúdo de valor para todo esse pessoal. E esse momento vai a um ponto do propósito que a gente colocou. Agradeço a todo mundo que está participando aí. E eu acredito que no final desse bate-papo que nós vamos ter rapidamente aqui, eu vou conseguir mostrar para vocês pelo menos um caminho, então, pelo qual é legal, não somente legal, mas necessário você passar para entender ali as suas metas, entender todo esse contexto aí do funil de vendas, perfeito? Então, bora lá, gente. A primeira questão que eu quero deixar aqui com vocês é meta, dá para bater todos os dias? Sim ou não? Então, já começa a mastigar aí essa informação. se eu consigo bater ou não minhas metas todos os dias. O tema dessa palestra é muito provocativo, tanto é que ela virou um tema, na verdade, um método que a gente batizou ali do Bata Meta Todo Dia, virou-se um treinamento na área comercial. Hoje já existe aí o site batametatododia.com.br, que é um treinamento completasso, que eu extraí as melhores partes dele para trazer aqui para vocês nesse bate-papo rapidamente. Mas a questão que eu quero deixar aqui é é possível bater meta todos os dias? Sim ou não? Responda para si, e aí no final desse bate-papo, nós vamos entender se é possível ou não é possível bater meta todos os dias. Mas vamos lá. Meta é o final da minha trajetória, e para chegar nesse final de trajetória, eu preciso ter toda uma evolução para chegar lá. Essa evolução, esse entendimento, nós chamamos de estrutura de vendas. Talvez você tenha uma estrutura de vendas já dentro da tua empresa, já está funcionando, o processo comercial já traz clientes, mas o fato é que não tem como você crescer, ir para um próximo nível, acelerar qualquer situação de resultado da tua empresa sem que a tua estrutura de vendas ou a tua estrutura comercial esteja consolidada. Eu coloco um exemplo muito clássico aqui de uma construção. Quem já passou ali por uma construção, quem já construiu, enfim, sabe, vai saber o que eu estou falando, é que não tem como você começar uma casa pelo telhado. Não existe isso, não tem como. Uma casa começa pela fundação dela, o alicerce. E o alicerce é essa estrutura que permite que a casa possa subir e dar toda essa sustentação para que ela cresça ali, para que ela suba, seja construída, e não desmorone. A mesma coisa de um prédio, qualquer tipo de construção aí. E o que segura realmente o telhado ou todos os outros atributos da casa é uma estrutura. E o legal é que quando você vai visitar uma obra, ninguém fala para você assim, pô, cara, está vendo esse chão aqui? Eu gastei tantos mil reais em concreto, em ferro, em pedra, para ele estar estruturado aqui para que eu subisse essa casa. Então, todo mundo vai falar assim, poxa, está vendo a churrasqueira, a área gourmet aqui, olha como ficou o cooktop disposto aqui na cozinha. Todo mundo vai chamar você para ver o que está superficialmente aparente aí. E eu digo isso comparando ao universo de vendas. Talvez, muitas que estão assistindo aqui tenham esse sentimento e essa sensação de que ah, eu preciso prospectar mais, eu preciso gerar mais leads, eu preciso contratar ferramentas de automação onde eu clico num botão e tudo acontece como uma mágica perfeita e não é assim que funciona. Eu digo que tudo isso é como se fosse o telhado de uma casa, como se fosse o ar-condicionado de uma casa, como se fosse ali a decoração de uma casa, que são coisas aparentes, mas sem essa estrutura correta, eu não tenho como colocar um ar-condicionado, não tenho como colocar o telhado, não tenho... Ou se eu colocar, uma hora vai cair ou vai ficar muito capenga. O que significa isso? Que muitas vezes eu começo pelo final das coisas, eu contrato ferramentas, eu contrato plataformas sem ter um processo bem estruturado e aí eu começo a perder um monte de oportunidades, um monte de negócios por falta de acompanhamento desse processo, por falta de entendimento onde estão os gaps, enfim, então tudo isso resulta no final que é a tua meta, é o resultado final de todas as ações que você faz. E para isso, pessoal, a gente tem aqui uma tríade, inclusive, dentro do nosso livro aqui, o Funil de Vendas, o jeito simples de vender, um livro aqui que conta 10 anos de trajetória em 200 páginas e o cerne desse livro aqui é justamente o Canvas do Funil de Vendas onde mostra como você estrutura todo esse processo comercial ou parte desse processo ali ligado a vendas e traz toda essa previsibilidade. Mas todo esse contexto nosso, do nosso negócio, do Funil de Vendas, ele foi pautado em três pilares ali fundamentais para o crescimento de qualquer empresa. Então anota aí que já cai na prova. Nós temos aqui um termo que nós batizamos como a tríade do sucesso em vendas. Quer bater as suas metas? Entenda perfeitamente como funciona essa tríade do sucesso em vendas que a gente vai explorar agora. Então o primeiro pilar dessa tríade chama-se meta. É a própria meta. Então vou escrever aqui para a gente ter material depois aqui de lembrança. Meta. Primeiro pilar é a meta. E meta é tudo aquilo que me leva ao conhecimento. Poxa, Thiago, mas como assim? Existem metas smarts, metas que dá para ser construídas via ferramentas como OKRs, existem vários conceitos de metas. como assim uma meta é tudo aquilo que me leva ao conhecimento? Para você sair do ponto A até o ponto B, você precisa aportar conhecimento. Não tem como você ter essa trajetória do sucesso sem que passe pela linha do conhecimento. Ou seja, você precisa estudar o que vai fazer, qual é esse plano para você executar, como você vai executar toda essa trajetória desse plano e quais são os resultados que ele deixou ali no meio do caminho para você poder criar esse senso de análise. Então, uma meta é tudo aquilo que nos leva ao conhecimento. Então, eu vou exemplificar praticamente em duas metas aqui, que são as principais metas que todo negócio tem. A primeira delas é uma meta de sobrevivência. Então, eu coloco um S aqui, uma meta de sobrevivência. O que é essa meta de sobrevivência? é tudo aquilo que a minha empresa custa que dali para cima se custar mais eu começo a tirar dinheiro do bolso. Ou seja, eu tenho que vender, faturar e receber naquela proporção para que não me falte grana. Então, é a primeira meta que a gente tem que atingir. A segunda meta é a meta de melhoria. Ou seja, agora eu tenho um parâmetro um e eu tenho um parâmetro dois. Eu não tenho como melhorar sem ter um parâmetro. Eu não tenho como evoluir se eu não consigo medir, se eu não consigo gerir tudo isso. Então, a primeira meta, meta de sobrevivência que é o ali é o meu ponto de equilíbrio, break even, como queiram chamar. E eu tenho a minha meta de melhoria que está em cima dessa meta de sobrevivência. Perfeito? Tudo bem, Rodrigos? Não estou ouvindo. Opa, agora sim. Rapaz, quando você estava falando de telhado, ar-condicionado, já comecei a desenhar minha casa aqui, fiquei pensando em que momento que eu estava vendendo tudo isso. Já sabe quando você faz alusão, o negócio? Fica dando esse exemplo não, cara, senão a gente está lascado aqui. Não compro ar-condicionado antes de ter estrutura. É, rapaz, já fiquei pensando na tubulação, como que eu ia fazer. Mas muito bom. É uma coisa de cada vez. E a linha é exatamente essa, Tiagão. Uma coisa que a gente nota muito quando vai falar de meta, às vezes a pessoa fala assim, eu quero vender 10 mil a mais. Tá, mas por quê? Porque eu acordei e acho que 10 mil a mais é o que importa. Comprei uma bicicleta. É, é verdade. Você tem que pagar ela. Porque eu comprei uma bicicleta então eu estou com uma dívida e eu tenho que pagar ela. E eu acho que essa linha de raciocínio, Tiago, faz todo sentido, cara. Quando a gente tem uma sequência e a pessoa entende e até a ansiedade, né? Segurar a ansiedade para fazer essa sequência funcionar com esse padrão faz toda a diferença, cara. Parabéns. A linha é essa aí mesmo. Show de bola. Show de bola. E, né, aquelas teorias do melhorar em relação ao quê? Ah, eu quero vender 30% a mais. 30% a mais em relação do quê? De uma meta de sobrevivência, da meta já de melhoria. Às vezes o cara não tem nem parâmetro para conseguir melhorar e nem ele vai saber. Então, vamos lá, resumindo o que é a meta do contexto que eu expliquei que meta é tudo aquilo que me leva ao conhecimento. Para eu sair daqui e chegar aqui, digamos que eu tenho lá 100 qualquer coisas, eu já vendo 100 qualquer coisas e eu tenho que vender 120 qualquer coisas. Para esses 20% a mais, eu preciso do quê? Aportar conhecimento. Ou seja, antes eu não sabia como vender 20% a mais. agora eu preciso conhecer qual é o melhor caminho para vender 20% a mais. Afinal de contas, se você sabe e não faz, tem algum problema aí. Tem algum problema aí. Então, meta é tudo aquilo que me leva ao conhecimento. Esse é o primeiro pilar. Definir muito bem as suas metas. E para finalizar aqui esse contexto de meta, meta a gente se baseia em três pontos também. Três para a gente é um número mágico. Três pontos dessa meta para facilitar, para simplificar. Afinal, se não for simples, não funciona. Então, meta, ela é feita do primeiro pilar, que é o valor, ou seja, quanto eu tenho que atingir dessa meta, seja porcentagem, seja valor financeiro, seja quantitativo. Segundo ponto, tempo. Quanto tempo eu tenho que chegar nessa meta, uma semana, um mês, um ano. E o terceiro pilar, que é o mais importante, que é o propósito, que é o porquê que eu tenho que chegar nessa meta. Aí eu pego lá o exemplo do Rodrigo. Poxa, porque eu comprei uma bicicleta, uma bicicletinha que eu preciso pagar. Gente, isso não é um propósito muito bem apurado. Muitas pessoas desistem no meio do caminho de fazer qualquer coisa, de adotar qualquer bem-estar para a tua saúde, seja saúde física, financeira, emocional, por conta que não tem um propósito bem definido. Empresa tem que ter um propósito bem definido, gente. Perfeito? Então, se você souber explicar o porquê que você precisa bater essa meta, esse é o primeiro ponto para você começar a se movimentar, porque vendas está muito mais relacionado à atitude do que qualquer outra coisa. É muito mais atitude do que qualquer técnica. Técnica a gente aprende, atitude a gente tem que tomar por si próprio. Perfeito até aqui? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Agora que eu tenho a minha meta, eu preciso entender o meu método. Então, lembrando que nós estamos falando da trilha de sucesso em vendas. Primeiro eu defino a minha meta, depois, segundo ponto, eu defino o método. O que é o método? É o caminho pelo qual eu devo percorrer a chegar à minha meta. Em vendas, pessoal, o método mais inteligente e científico para você chegar na sua meta chama-se funil de vendas. O funil de vendas como metodologia, como ciência que a gente cunha essa ciência e realmente é uma ciência que trata de números, trata de humanos e coloca tudo isso aí no jogo. O funil de vendas é um método que permite você desenhar o teu processo de vendas, as etapas desse processo de vendas e fazer a gestão da busca dessa oportunidade até o fechamento de negócios. Perfeito? Então, esse é o método do funil de vendas. Essa é a lógica e aí esse passo a passo que você deve seguir é o que traz o contexto da sua meta realizada. E como que a gente define, então, portanto, o funil de vendas? Então, o funil de vendas funciona praticamente com três, de novo, três, com três macro processos. O primeiro processo é a atração, como eu encho o meu funil de oportunidades. Seja ele um lead que veio do inbound marketing, seja ele um prospect do outbound que eu fui buscar ativamente, fui buscar no social selling também, nas mídias, ou fui buscar dentro da minha carteira de clientes, ou fui buscar lá na Brad como uma lista de oportunidades que eu posso ter, ou fui buscar em qualquer outro lugar desse universo que posso ter listas de empresas ou pessoas que são potenciais clientes para o meu negócio. Então, a atração diz respeito a como você alimenta esse teu carro. E eu quero trazer outra ilustração aqui. Poxa, não adianta você comprar uma Ferrari linda, maravilhosa, que chega de 0 a 100 a 4 segundos e você não colocar gasolina nela. Simplesmente ela vai ser um carro, ele vai ser um carro muito bonito, mas que vai ficar na tua garagem. E não vai funcionar da maneira que você quer, que é transportar você do ponto A para o ponto B. Esse é o primeiro momento do carro. Depois tem outras questões aí. Mas, o que significa isso? Que não adianta nada você ter uma empresa linda, maravilhosa, um produto sensacional, incrível, enfim, um serviço impecável se você não tiver gasolina no motor que gira teu carro. Não adianta. Então, buscar oportunidades constantemente, esse é um dos segredos do sucesso e do escalonamento para você bater a sua meta. Depois da atração, vem os processos, vem o macro processo de relacionamento. Ou seja, depois que você trouxe a oportunidade para dentro de casa, é o momento de você qualificar essa oportunidade, marcar um encontro físico ou virtual, entender as necessidades ali dela no primeiro momento de uma reunião, de alinhamento, de briefing, ou enfim, como queira chamar de imersão. Depois, gerar uma proposta. Ali, quando eu entro em proposta para frente, eu começo a entrar aqui no meu macro processo de fechamento. Ou seja, eu preciso trazer oportunidades, me relacionar com oportunidade e fechar oportunidades. Essa é a lógica do funil de vendas. E a brincadeira aqui do funil de vendas, da metodologia, ela é tão boa e ela é tão simples de você seguir. Agora, esquece a marca funil de vendas, esquece qualquer... Vamos focar na metodologia do funil de vendas. E por que uma metodologia? Ela passa a ser parte de um método e metodologia porque eu posso estudar a lógica de como ela funciona. Então, a grande questão aqui do funil de vendas é eu alimento o funil, eu passo ele de etapa a etapa até que eu tenha o resultado final dentro do meu funil. Perfeito? Até aí, beleza, gente. Muitas pessoas conhecem esse contexto. Agora, eu vou entrar no porquê que é possível bater meta todos os dias. E a pergunta que eu tenho aqui para vocês, eu quero dar dois segundinhos para vocês pensarem e eu vou até interagir com os Rodrigos aí, então já fiquem preparados. Meta, eu devo cobrar ou não devo? Na visão de vocês, Rodrigos, eu devo cobrar meta ou não? Os dois já queriam falar, né? Os dois encheu o peito aqui para falar e deu uma murchadinha para o outro. É, assim, eu vou falar a minha visão, tá? Minha visão como empresário. Eu acho que uma vez que você tem uma meta, ela tem que ser seguida e acompanhada. Se você fizer uma meta e não ficar olhando para aquela meta para ver quanto que você está indo, se tem desvio ou não, é a mesma coisa que não tem meta, entendeu? E eu acho que se você deu meta para a sua equipe de vendas, você tem que cobrar pela meta, mas o cobrar pela meta, assim, hoje eu mudei muito a minha visão como empreendedor, né? Cobrar pela meta, tipo assim, você tem que cobrar para chegar naquela meta, mas entender se ela faz sentido ou não, se você tem que, inclusive, ajustar a meta, né? Entendeu? Então, assim, porque o mercado muda, né? Você coloca uma meta de vendas lá no topo, aí vem uma pandemia, uma coisa assim, você tem que ajustar a meta, eu acho que tem as duas partes. Eu sei. Tiagão. Então, na tua opinião, cobrar meta, sim, devo cobrar. Outro, Rodrigo. Tiagão, eu não cobro meta, eu gosto de cobrar as etapas anteriores dessa meta, eu acho que a meta é uma consequência, então eu não cobro a meta, eu pego tudo anterior, todas as etapas antes da meta, é isso que me preocupa. Então, por exemplo, se eu vou ter uma meta para bater daqui seis meses, eu penso no que eu tenho que fazer hoje, então eu faço o caminho de trás para frente para ir desenhando, entendeu? Por isso que eu falei de, você tem que cobrar a meta, tipo assim, você tem que acompanhar a meta, né? Isso. Isso só foi a palavra que você provisou. Eu não cobro a meta. Eu cobro antes. Você tem que cobrar, você tem que falar assim, olha pessoal, daqui seis meses, nós temos que chegar em cem mil de vendas, como é que está o negócio aí? Tem que cobrar, tem que dar aquela, eu acho, não sei. Estou errado? Deixa o meta aberto. Se eu estiver errado, me corrija. Se bater, a gente dobra. É, eu sou bem desses, eu sou bem desses, na verdade. Tá certo. Eu vou falar assim, já na cara limpa aqui, na lata, tá gente? Meta não se cobra. Ponto. Meta se planeja. Quase que eu falei um palavrão aqui agora. Eu falei, putz. Palma. Putz, grila, né? Então, Tiagão, eu sou um bom aluno. Pô, rapaz. Ah, não vale, aí não vale. Ele já fez antes. Eu não fiz não, eu fiz não. Ele fez antes, não vale. Ele sabia o que falou. Eu não fiz não, sabia que não. É sério, é a primeira vez. eu conheço o seu passado. Isso é verdade, isso é verdade. Vamos lá. Gente, agora, assim, por que meta não se deve cobrar? Meta se deve determinar, mas não se deve cobrar, tá? E o que então se deve cobrar? Vamos lá. Vamos pegar um pouco do que os Rodrigos falaram e colocar isso aqui dentro de uma visão do funil de vendas. Meta, ela é um efeito. Um efeito. Ou seja, um efeito aconteceu. Um efeito é resultado de um monte de coisas que acontecem. A teoria ali causa efeito. Ou seja, o que causa algumas coisas gera o efeito para outras. E a meta é o final da minha trajetória. Eu não tenho poder de ação sobre algo que não está na minha mão. Então, vamos lá. Prospectar está na minha mão? Está na minha mão. Fazer visita está na minha mão? Está continuando na minha mão. Gerar proposta, negociar, continua na mão do vendedor, continua na mão da empresa. Agora, fechar negócio não está na mão da empresa nem na mão do vendedor. Já está na mão do cliente. Só se a gente colocar uma arma na cabeça dele e falar, cara, assino o contrato. E aí, não pode acontecer isso. Então, meta é efeito. Eu não tenho poder de ação sobre um efeito. Eu não tenho como mudar um efeito sem antes mudar as causas. Então, seguindo, por que o funil de vendas é fantástico por conta disso? Ele é muito inteligente assim como um método para você trabalhar de forma muito mais simples, mais fácil. E eu ouso até falar assim, trabalhar menos para ganhar mais. Por que trabalhar menos? De forma mais inteligente. De forma muito mais inteligente. Então, ele funciona porque ele funciona na lei mais antiga do universo, que são as causas e efeito. Ou seja, quais são as minhas causas? Cada etapa do meu funil de vendas, cada ação que eu realizo. Então, para prospectar X pessoas, qual é o meu tempo de prospecção e o que eu devo fazer durante esse tempo prospectando. Para marcar a visita, o que eu tenho que fazer? Aqui, gente, só para passar um relato nosso aqui, até um tempo atrás a gente está revisando isso também para ser revalidado, nós tínhamos um número aqui que é meio cabalístico, que é o 522. 522. O que são esses 522? É o nosso número que a gente firmou ali como um modelo de pensamento que deu certo e tem dado certo, que é cada um dos vendedores nosso, ele tem que prospectar 5 novas oportunidades por dia. No final de 22 dias úteis aí, a gente tem uma média de 110 oportunidades e nós temos uma média hoje de 13,8% de taxa de conversão. Para arredondar, 14. Então, a cada 100 negócios saem 14 negócios fechados. A cada 110 negócios fechamos ali entre 15, 16 negócios fechados. Então, 5 negócios por dia dá a soma que o meu vendedor precisa para gerir a probabilidade dele bater a meta ou não. Então, se ele não faz 5 por dia, se ele deixa para fazer uma semana, uma semana, 2, 3, 4, menos do que esses 5 por dia, o que vai acontecer no final? Ele provavelmente, pela gestão da probabilidade, ele não vai bater a meta dele. O 2, são dois novos agendamentos para o nosso mercado aqui, a gente chama de demonstração. Mas são dois novos agendamentos de demonstração. Seria como se fossem duas novas visitas agendadas. E eu preciso ter diariamente também duas demonstrações realizadas. O que significa esse número aqui? Que no final do mês, eu tenho uma soma de possibilidades para chegar na minha meta. E o bater meta todos os dias vem no terceiro pilar que nós temos na nossa tríade do sucesso em vendas. Que é, primeiro a meta, depois o método que é o próprio funil de vendas e o terceiro anota aí que cai na prova, tá gente? Que é a execução consistente. O que significa execução consistente? Fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. São cinco por dia? Cinco por dia. No final do dia, eu como gestor, eu vou olhar para o funil de vendas do meu vendedor e falar, cara, tu não colocou cinco aqui, você colocou quatro. Ah, mas eu fechei duas. Parabéns, cara. Mas, logo mais, você não vai fechar mais duas por dia. Porque o que eu tenho aqui como planejamento é o que vai transbordar pela gestão da melhor probabilidade. Então, aqui a gente já traça cenários construindo esse olhar dentro do funil de vendas. E aí fica muito mais, muito menos, aliás, pessoal o gestor cobrar o vendedor. Porque o próprio funil de vendas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre tecnologia que eu posso comportar tudo isso, a própria metodologia vai mostrar para o vendedor o que ele deve fazer, onde ele falha, onde ele não falha. Então, usar a metodologia para você bater as metas todos os dias é o caminho ideal para que você realmente alcance esse resultado. E aí, vamos voltar lá no contexto da casa, Rodrigos. Poxa, se eu vou construir uma casa, a primeira coisa que eu tenho que ter é o quê? Cara, é a planta dessa casa. Ah, tem que ter o terreno. Beleza, você adquire o terreno, mas olha a planta de uma casa. Por quê? Senão vai chegar um monte de caminhão de terra, concreto, aço, e vai começar a construir qualquer coisa. E esse qualquer coisa no final vira um Frankenstein. Ô, Tiagão. Faz sentido? Tiagão, vou falar só uma coisa aqui, você falou que não pode cobrar a meta, mas você começou a cobrar a meta aí. Você cobrou no micro, mas cobrou, pô. Vamos lá, eu cobrei o plano de ação. É uma meta, Rodrigo? É uma meta, só que é uma meta de ação, não é uma meta de resultado final. É, a palavra eu acho que é... Se a gente fosse colocar, Tiagão, desculpa te cortar, é se a gente falasse assim, se a gente falar a palavra meta, é o fim da história, é a casa pronta. Entendi. Entendeu? No que ele está falando é assim, você cobra as etapas anteriores, vai cobrar, só que a meta final não. Então, esse plano de ação que é o diário, então, por exemplo, você precisa ter o terreno, beleza, para eu chegar a ter uma parede, eu preciso ter uma fundação. Da fundação, eu passo para a nossa etapa, entendeu? É por isso. Certo, Tiagão? Falei bobagem. Perfeito. Perfeito, cara. Deixa eu ver se eu entendi então agora, até para quem está nos assistindo esclarecer um pouco melhor. Na verdade, você tem uma meta lá que é de 15 mil, 20 mil, 100 mil, não importa, é uma meta financeira, e você desenhou uma estratégia, um plano que para você chegar naquela meta de 100 mil, você tem que ter X leads, fechar tantos negócios, esse tipo de produto, você tem que ter um planejamento para isso, durante seis meses, um ano, não importa, entendeu? Três meses, um mês, sei lá. E daí, ao invés de eu ficar olhando para os 100 mil lá do final, eu fico olhando assim, cara, entrou 20 leads qualificados? Não entrou? Por exemplo, é o seguinte, eu vou construir uma casa, eu tenho 500 mil para construir uma casa, mobiliar, não sei lá o quê, então eu vou reservar 50 mil para o terreno, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar um bom terreno, aí foca em encontrar um bom terreno, encontrou um bom terreno, eu tenho que encontrar esse bom terreno em até um mês, por exemplo, e assim por diante, essa analogia, você quer dizer? Perfeito, perfeito, cara, eu vou traduzir essa analogia num modelo de pensamento de um cara chamado René Descartes, 1600 ele escreve um livro chamado O Discurso do Método, e ele fala o seguinte, pega um grande problema, que é a sua meta no final da história, pega um grande problema e fraciona esse grande problema em pequenos pedaços, esses pequenos pedaços são cada meta de ação que você deve cumprir para chegar no grande pedaço, no grande negócio, então, teorizando aqui e trazendo para a prática é, se eu tenho funil de vendas, eu começo a entender assim, se eu preciso bater 100 mil reais, eu tenho que converter esses 100 mil reais em número de contratos fechados, dica, como é que eu faço isso? pego o ticket médio que eu vendo, se eu vendo lá contratos a mil reais e se eu preciso bater 10 contratos, ou melhor, 10 mil reais, eu vou ter que ter 10 contratos ali no final da minha história, 10 contratos é a minha meta. Legal, agora o que eu faço para chegar na quantidade de propostas necessárias para chegar na minha meta? Eu vou descobrir minha taxa de conversão. No site do Funil de Vendas, a gente tem ferramentas gratuitas que você consegue entender como é que funciona essa construção. A mesma coisa, a gente vai para cima. Poxa, de visita para a proposta, quanto eu preciso ter de visitas? Quanto eu preciso ter de oportunidades lá no topo do meu funil de vendas? E quais são as estratégias que eu uso para alimentar esse meu funil de vendas? Aí sim, a gente começa a entender qual é o plano ideal para a gente bater a nossa meta. E como, vou reforçar aqui o que o Rodrigo falou, os dois Rodrigos, Rodrigo Blob, o que o Rodrigo falou, o desespero, ele bate quando você não tem ali um plano para seguir. Toda vez que te bate um desespero, toda vez que te bate um desespero, é porque você não tem um plano para seguir. E esse plano, no contexto comercial, é a tua estrutura de vendas e a tua estrutura de vendas dentro dela, parte dessa estrutura, eu tenho que ter ali o meu processo de vendas ou o meu funil de vendas. Essa é a analogia que a gente traz aqui. E aí tudo isso, para a gente finalizar, tudo isso se converte no quê? Pô, agora eu tenho a informação, eu tenho o plano e eu preciso fazer toda essa gestão aqui. Pô, no meu nível diário. Onde eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso num papel de pão, eu posso fazer isso no caderninho aqui da Abrade, que eu ganhei, tá? Eu posso fazer isso no Excel e eu posso fazer isso numa forma mais inteligente e simples de fazer, que é um CRM. Ele já traz toda essa informação. Então, você imputa dados dentro de um CRM, ou seja, eu vou visitar alguém, ou melhor, alguém entrou no meu site e ele tem que encher o formulário e quer falar comigo. Eu pego esse cadastro, esse lead, coloco dentro de um CRM e acompanho cada uma dessas etapas do processo. Aí, eu começo a entender que esse volume de informações me dá subsídios para tomar decisões estratégicas. Se eu pudesse resumir tudo isso, o que o funil de vendas como metodologia te dá e o que um CRM te traz como benefício para concortar tudo isso, que você vai precisar executar de alguma forma tudo isso, senão é só teoria linda, né? Então, você precisa executar no dia a dia para validar se esse plano dá certo também ou se eu preciso ajustar esse plano. Você traz ele para dentro de um CRM e toda essa camada entre método, conhecimento e entre tecnologia, se eu pudesse contextualizar em uma expressão, eu falaria que é poder de ação. Todos nós, independente de raça, credo, crença, qualquer definição, etnia, qualquer um de nós, nós queremos ter uma coisa na nossa mão, o controle da situação. Quando a gente não tem um controle na nossa mão, o controle da situação, a gente começa a ficar desesperado. É só você lembrar aí das vezes que você brigou com o seu irmão, com a sua prima ou qualquer outra que sentou na frente da televisão e você queria assistir alguma coisa e ela queria assistir outra e aí fica a briga pelo controle. Quando a gente não tem o controle na mão, realmente fica muito difícil a gente tomar decisões e fica imprevisível. Aí, com a imprevisibilidade, começa a bater o desespero. O funil de vendas te traz previsibilidade. CRM ele te traz toda essa tradução teórica na prática e você tem o resultado na tua mão com poucos cliques você consegue tomar decisões estratégicas. E depois de tudo isso, que eu acredito que o Bertodo vai explanar um pouco mais, né Bertodo? Como que eu uso agora todos esses dados, análise desses dados para melhorar as minhas decisões, acertar mais, bater meta todos os dias e no final das contas colocar mais dinheirinho no bolso todo mês, cara. Tiagão? Opa! Aqui eu já encerrei. Agora é o Bertodo. Eu pensei que você ia encerrar com aquela frase de filme que aparece na TV e tudo mais, você me encerrou muito prático, cara, não faz assim não. Cadê aquele slogan do final? Se não for simples, não funciona, né? O pior é que a gente está aqui cochichando, você nem sabe, rapaz, a gente está cochichando falando o que você está falando aí, não sei o que, de repente entra um aqui e fala assim, tá todo mundo ouvindo o que vocês estão conversando, atrapalhando. a gente não tem experiência com essas coisas, não. O povo fala assim, Tiagão, cortou o áudio, de repente, só que não. Eu falei, ué, a gente já estava cobrando um almoço aqui depois da live, já aqui, já atrapalhou. Mas, Tiagão, cara, eu vou falar o seguinte, com o que você comentou um pouco, é um conceito que a gente não aplica muito, né? Realmente, esse negócio de olhar o micro, eu mesmo assim, olha a meta lá, eu acho que por osmose, 15 anos de empresa, tudo mais, você acaba olhando sempre as etapas, mas se concentrar realmente, fixar o seu processo no, ah, vamos primeiro trazer lead qualificado e vamos fazer isso aqui certinho, entrar bem na coisa que eu quero. Depois, ah, vamos fazer um processo de, né, de, aquele que, você traz o cliente para si, Sei lá, um embaldo marketing, alguma coisa assim, para poder fazer com que o cara tenha interesse de comprar de você, uma coisa bem feita e ver como é que faz. Ah, depois, vamos começar... Então, assim, normalmente, a gente realmente vai para lá para o final e fica só olhando se está vendendo ou não, entendeu? Eu acho que realmente olhar isso com um pouco mais de critério e cobrar etapas, né, que eu nunca... Eu acho que a gente até faz um pouco pela dinâmica do dia a dia, né, se eu olho assim, mas se concentrar de você olhar se você realmente está batendo aquela meta ali, eu não olho não. Ô, Tiagão, vou propor uma coisa para o pessoal que está assistindo a gente, veio agora na minha cabeça uma ideia. Para quem está assistindo a gente, se puder só colocar assim, como que você lida com a sua meta, porque o Tiago, você fez aquela pergunta, né, você cobra a meta ou não? Coloca sim se você cobra a meta e coloca não se você não cobra a meta porque você faz a etapa anterior, só para a gente ter uma noção, não vamos dar nome aos bois, mas só para a gente ter uma ideia de quem está assistindo, quantos fazem o conceito de cobrar a meta e quantos fazem o conceito de cobrar as etapas anteriores para chegar na meta? O que você acha, Tiagão? Perfeito. Pô, show de bola, cara. Você quer a frase de efeito agora? Agora vai, mete uma frase de efeito. Vamos lá. Então anota aí que cai na prova, tá, gente? Coisas simples feitas diariamente produzem grandes resultados. Coisas simples feitas diariamente produzem grandes resultados. O olhar no seu funil de vendas é a coisa simples. É a coisa simples. Só que eu tenho que fazer diariamente, eu tenho que executar consistentemente. Porque se eu não executo consistentemente, faço esporadicamente algo, eu não tenho massa de informação para tomar decisões estratégicas. Então coisas simples feitas diariamente produzem resultados extraordinários. Deve ser uma lágrima e arrepiou aquilo. Chega e arrepiou, Tiagão. Parecia a frase de para-choque de caminhão, né? Coisa mais linda. Ô, Bertoldo, aproveitando agora, cara, a TI trabalha muito com a questão de dados, né? E diante do que o Thiago mencionou aí sobre o processo de funil de vendas, bater metas todo dia, como você acha que os dados podem auxiliar? Quais tipos de dados? E como os dados poderiam auxiliar para a gente realmente cumprir esse resultado final aí? Tá saindo, Bertoldo. É, pra gente não tá aqui não. Pera aí. Falta a voz do homem aí. É, o do Thiago tá saindo, o do Bertoldo não. Bertoldo, só vai liberar a sua voz quando você falar que nós vamos poder usar a churrasqueira. aí a gente pode falar a respeito disso. Vê se o nosso microfone, Bertoldo, porque aqui tá certo. Olha o nosso microfone aí. O seu microfone tá mutado. Segundo o pessoal que tá falando aqui. Tá com fone de ouvido. Tira o fone de ouvido, Bertoldo. Vê pelo fone de ouvido, tira o fone. Tenta falar. Uma coisa pede pra ele sair da reunião e voltar. Não, Bertoldo? Tá falando alguma coisa? O pessoal pediu pra você entrar de novo no Zoom, tá bom? É, que tenta... Estranho porque tava rodando. Tem que sair e entrar de novo no link, que daí eles vão te colocar de novo aqui com a gente, beleza? Enquanto isso, a gente vai bater um papo com o Thiagão aqui. Thiagão. Opa! É, cara, eu acho esse negócio de vendas, cara, é uma coisa que todo empreendedor, empresário, por mais que ele não tenha um tino de vendas, ele tem que ter uma... Ele tem que levar isso pro seu dia a dia, né? Pode fazer coraçãozinho pra vendas. É, por mais que ele não tenha esse... Essa facilidade, às vezes, de vender e tudo mais, ele tem que entender e tem que levar isso pra sua vida, né? Posso, Thiagão, te fazer uma pergunta, cara? Por favor. Geralmente, cara, a agência de marketing digital, nem sempre o cara é bom em vendas, ele é bom em execução. Ele é um cara que ele estudou pra isso, então ele entende de técnicas, de metodologias, de métricas. Muitas vezes, ele foi funcionário de uma agência, então ele teve todo esse cargo emocional, estratégico pra uma agência. Mas, quando a gente fala de vendas, muitas vezes, ele vende porque procuraram ele ou aquela velha história do Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Você poderia dar alguma dica, prática rápida e assim, pra pessoa que é de agência, que tem dificuldade de vender pra ela ter esse olhar pro próprio negócio e tratar a agência dela como um cliente também? Rapaz, eu posso falar algo aqui que vai machucar um pouco? Por favor, que eu fiz a pergunta já pensando que você não ia se aguentar. Eu nem sei o que você vai dizer, mas eu acho que você não vai se aguentar. Mas é importante. Eu vou falar, eu vou falar porque eu já fui de agência. Eu tive também. Na minha trajetória, eu tive, na minha trajetória, quebrei três agências, cara. por falta de vendas, tá? Por falta de vendas. Então, vamos lá, cara. É simples. A resposta é simples. Fazer pra si aquilo que você faz pro teu cliente. Se você faz pro teu cliente geração de leads, faça pra você. Ah, mas o meu cliente tem lá um produto que dá pra e-bulcalizar, ou seja, transformar ele em e-book, transformar ele em qualquer coisa e trazer esse lead pra dentro de casa lá do meu cliente, eu faço pra você também. Ah, cresça as suas mídias, seu Instagram, seu YouTube, cara, com conteúdos, como você faz pro teu cliente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, né, 99% dos nossos leads, 99, eles vêm por inbound marketing. Hoje a gente gera em torno, e eu posso falar isso claramente, porque já tem vários conteúdos nossos espalhados aí, até mostrando a nossa plataforma, enfim. Hoje a gente gera em torno de 1.200 a 1.400 leads por mês. Orgânico. Orgânico. É muito, é pouco, isso aí é relativo. Eu acredito que pra orgânico é um número considerável. E tudo isso já está automatizado pra esse cara que baixou um e-book, assistiu um webinário, participou de um encontro online, fez isso aqui que a gente está fazendo, viu um vídeo, enfim. Primeira página, tem a galera da Blob que é top nisso também, que deixou a gente lá em primeirão, né. Então, tudo isso colabora pro nosso crescimento de leads aqui dentro, de lista de leads, tá. E quase todo mês, Rodrigos, a gente exclui vários leads aqui porque dá o bounce lá, os caras já não respondem mais, então a gente vai excluindo uma leva por mês. E tenta deixar somente aqueles que realmente tem aí uma resposta aí dos nossos e-mails. Então, hoje, o que traz esse sustento pra gente, o crescimento exponencial do funil de vendas, que o funil de vendas, meu, é bom porque é um modelo de negócio desejável, né, a gente tem a recorrência, né, o cara paga pouco, mas vários poucos dão muito por mês, né, por usuário ali do CRM e tudo que a gente traz aqui é reforçar a nossa autoridade. Quando a gente escreve, cara, um livro desse aqui, quando a gente faz o que a gente tá fazendo hoje aqui, quando a gente faz um vídeo pro YouTube, pro Instagram, quando a gente posta alguma coisa, ali tem um único objetivo, pessoal, um único objetivo, reforçar a nossa autoridade pra gente conseguir lead cada vez mais qualificado, pra eu passar pra esteira de vendas, pra essa galera do meu time comercial aqui, colocar dentro do funil de vendas pra poder bater as metas deles. E esse é o papel de uma agência. Uma agência, ela tem que olhar com, se ela faz Google pros clientes dela, ela tem que fazer Google pra si, né, se ela, olha só, gente, uma coisa muito interessante agora, todas as agências que eu conversei que iriam usar o funil de vendas ou que iriam indicar o funil de vendas para os clientes deles, eles se queixaram de uma coisa, eles falaram assim, cara, quando bate na porta ali o problema que é, a gente gera lead, mas a equipe comercial não transforma esse lead em vendas, a primeira coisa que a empresa corta é a agência de marketing. E, Tiagão, dentro dessa linha, desculpa te cortar, cara, que o Bertodo voltou, mas só pra passar a bola pro Bertodo, as agências precisam mesmo se preocupar e eu acho que uma das coisas que a agência geralmente usa é não tenho tempo porque eu tenho muito cliente ou não tenho tempo porque eu estou atendendo clientes. Então, assim, só como dica pra quem é agência, eu já tive agência, trata você como cliente. Se você não tratava a sua empresa como um cliente, você sempre vai ter esse gancho da desculpa diária que é uma desculpa, a realidade é essa, não importa quantos clientes você tem, nem que você tenha que contratar um funcionário pra poder te atender. Mas, ó, algum comentário pra passar ao Bertodo? Não. Bertodo, dá bom dia pra gente. Diz que você tem um áudio aí. Isso. Aêêêêê! Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. Seja bem-vindo, viu, Bertodo? Essa correspondência internacional é foda, Nossa, não tem problema não. Não, imagina. Esse aí pode. Agora já foi. Tá gravada. Mas, pessoal, tive vários problemas aí, eu consegui pegar um pedaço das palestras, não ouvir as perguntas de vocês, mas acho que o Thiago falou parabéns aí, um monte de coisa legal. Acho que todo mundo que trabalha com vendas tem que estar muito ciente em todo esse processo. Teve até algumas anotaçõezinhas que eu fui fazendo aqui. Acho que super importante, vocês estão me ouvindo? Perfeito, perfeito, perfeito. Legal. O que o Thiago pontuou é o que eu acho assim, é essencial, né? A questão de ter atitude ali é uma coisa essencial na hora que caiu um lead ali, não você pegar e sair ligando, você entender quem é essa pessoa, entender se tem algum contato, se tem algum vínculo. Eu acho que esse ponto ali inicial que ele falou, acho que é super importante em qualquer equipe, em qualquer nível, para qualquer crescimento, tem que ter isso aí. Não adianta ficar ali sentado e cair um monte de lead no colo, você sair que nem uma maquininha fazendo follow-up que o negócio não vai virar. Se você tiver uma atitude de tentar fazer um pouquinho a mais ali, acho que é super legal. E a questão de... A sinfonia toda aí, ele é uma ciência, né? Que também o Thiago explicou um pouquinho. Então, o Rodrigo falou um pouquinho que está indo já de uma forma automática, que eu acho pela experiência e pelo know-how, essas coisas vão acontecendo, mas tem que ter um cálculo ali de quantidade que você bota para dentro versus bounce, versus o chan que você está perdendo ali de cliente, versus receita por produto, para que no final você já esteja ali na segunda coluna, né? Que o Thiago falou, que é a coluna onde você já começa a ganhar dinheiro. Então, eu acho que é super importante mesmo você entender essa ciência de todo esse funil que você tem para você ter uma vida saudável na sua empresa. se eu tenho 15% que eu vendo, então eu tenho que botar X leads porque eu sei que eu me garanto com 15% todo mês. Então, acho que é super bacana e aí tem a questão de buscar as oportunidades constantemente. Quando a gente olha em dados aqui, eu vou falar talvez de dois pontos, tá? Como é que a Teial trabalha essa questão de dados voltados a prospecções e fechamentos de deals e o que a Teial tem como ferramental que pode ajudar principalmente ali naquele primeiro nível de encher mais o seu funil com leads novos. Então, quando a gente está falando da plataforma Teial como um todo, a gente tem uma plataforma hoje que através de uma tecnologia proprietária a gente consegue entender comportamentos de pessoas que interagiram com a sua marca no universo digital. Então, a partir desse momento que você começa a entender um pouquinho mais qual que é o perciso do público que está interagindo com a minha marca, com o meu site, com a minha campanha, o que mais que esse meu público que está interagindo comigo gosta. Então, você começa a definir ali tipos de personas, coisas extras que você não tem ali no dia a dia, com um simples formulário ou só com a navegação do site. e a partir desse momento que você entende um pouquinho mais de profundidade essas pessoas, você começa a conseguir clusterizar esse seu público e poder fazer uma campanha ativa. Então, eu vou dar um case super simples, super rápido, que eu acho que a gente está com um tempo bem curto. O empreendimento de um imóvel que estava sendo vendido aqui, ele tinha uma campanha que estava levando um volume grande de pessoas para o site. a tecnologia da Tentendendo Comportamento, ela separou dois clusters. A pessoa que entrou aqui para ver esse empreendimento tem um perfil comportamental mais interessados em esporte e a pessoa que entrou aqui na minha landing page tem um perfil comportamental mais interessado em coisas relacionadas à finanças. Por que ele separou esses três grupos? Porque o empreendimento dele tinha esses dois atributos muito fortes. Tinha uma área de lazer gigante e tinha uma área onde estava sendo construída que ia valorizar muito. Então, na hora que ele ativou esses dois clusters na campanha, aquela persona que gostava mais dos atributos relacionados a esporte, ele falou da área esportiva desse empreendimento. Aquela pessoa que estava mais na área financeira, ele falou que o empreendimento ia valorizar bastante daqui a alguns tempos. Então, o que a gente traz como ajuda é entender o público, ativar corretamente na hora certa com mais dados para você encher aquele funilzão com mais leads e mais do que só encher de leads, encher com leads qualificados que vão converter ali no final da etapa do funil. E aí eu vou virar um pouquinho a chave aqui e pegar um gancho na palestra. Como é que a gente trabalha? A gente tem a meta, a gente tem metas compartilhadas entre áreas, então não adianta a gente encher o outbound de ou campanhas ou outras campanhas encher de leads que não são qualificados que lá no final eu vou ter um gap de vendas. Então, a gente vai fazendo dentro da teia, a gente vai fazendo essas metas compartilhadas e reuniões semanais para acompanhamento. Então, cada um, um pouco que o Thiago também falou que você vai acompanhando, eu vou botar cinco caras para dentro, vou colocar cinco caras para dentro, essa é uma partezinha aqui da minha meta, mas tem que ter uma visão ali muito macro para ver se todo esse fluxo aqui dentro da teia também está funcionando. A gente também tem metas por produto, metas por mês, metas por trimestre, metas por ano, eu acho que todo esse trabalho de funil de vendas é super válido justamente para você não se perder, não entrar no desespero ali também que vocês citaram aqui um pouquinho. Então, de repente, estamos agora quase chegando na metade do mês, minha meta está muito baixa, qual que é o plano B? Esse plano B vai ser fácil de fazer porque eu tenho o controle de todas as minhas ações. Se eu tiver, puta, só vamos jogar a lead lá para dentro, acho que eu vou perder um pouquinho o controle quando chegar num time ali que eu preciso pensar no plano B. Então, acho que ter todos esses controles é crucial para o negócio e ter uma visão macro é crucial também e todo mundo vai trabalhando ali, cada um com a sua metinha, cada um com o seu dia a dia e bater na meta todo dia, como o Thiago falou. Acho que era isso, galera, que eu tinha para contribuir aqui com vocês. Vou fazer uma pergunta, cara, uma dúvida aqui no que você estava falando. Qual foi o maior desafio de dados que você já teve para atender um cliente nessa separação que você falou, quando você deu a ideia da construtora? Até que ponto você consegue chegar a fundo na informação para você entregar para o seu cliente? Rodrigo, a gente teve um desafio muito grande que virou um case aqui. A marca era 100% física, lojas físicas e ela estava iniciando o e-commerce, isso acho que deve ter uns quatro anos, cinco anos e ela tinha um desafio de levar esse público também para o e-commerce, não perder valor no ticket médio e consequentemente gerar mais vendas. Então a gente teve um desafio primeiro de entender todos esses dados que eles tinham que são dados transacionais, perfil de público, idade, o que eles compravam, recorrência, uma série de coisas que estavam no CRM deles. A nossa estratégia foi primeiro entender esse perfil aqui, depois, através de algumas tecnologias, tentar achar esse mesmo público que ele tem no offline dentro do online, quando a gente acha esse público dentro do online, colocar mais uma camada de dados comportamentais, tá, então se a gente achou ali o Rodrigo, o que mais o Rodrigo gosta? Que outros atributos que a Teio pode entender de comportamento do Rodrigo que eu, como anunciante, posso usar estrategicamente para uma ativação? E na hora que a gente soltou a campanha, a gente não, a gente só trabalha com dados, a gente não faz campanha, não compra mídia, então na hora que a agência soltou a campanha, a gente também preparou o receptivo desse e-commerce para ele soltar uma oferta, um produto, um conteúdo, de acordo com o perfil comportamental, então pegando o fluxo todo aqui, a gente pegou dados offline, entendeu esses dados offline, trouxe para o online, achou um percentual desses dados aqui que eles já tinham, entendeu com mais profundidade o perfil comportamental dessas pessoas, entregou uma campanha segmentada e quando ele caía no receptivo, a nossa tecnologia também entregava uma oferta, um produto, um conteúdo que tinha a ver com o comportamento dele, então não me lembro exatamente os números assim, mas a conversão subiu muito, o ticket médio subiu muito e a recorrência subiu muito, então eu não impactei tanto o dia a dia do offline, mas aumentei muito a conversão, então a gente fez uma campanha omnichannel que deu resultado em várias pontas, ficou claro aí Rodrigo? Não, ficou, ficou muito e quanto tempo levou essa campanha só para o pessoal ter uma ideia? A preparação assim, um mês, um mês e meio, a campanha rodou, se eu não me engano foram dois meses que a campanha rodou e os timings Rodrigo, assim, tudo depende muito se a gente está direto no anunciante ou se tem uma agência no meio, o tanto que o cliente está envolvido também, então a gente tem várias coisas, tem coisas tão simples, por exemplo, a gente estava fazendo uma campanha para o varejista, ele estava fazendo o lançamento de um tênis, o planejamento todo que a agência fez era corredores, universos masculinos, esportistas, a campanha começou a rodar e até eu estava captando os dados comportamentais de quem estava interagindo com a campanha, de repente tinha um cluster lá muito grande que eram geeks interessados em games e não tinha nada a ver com o planejamento inicial da campanha, mas a gente como plataforma, a gente bateu ali na agência e falou, tem um cluster aqui que não tem nada a ver com a sua campanha, mas ele está alto aqui, acho que ele tem alguns pontos que você pode verificar, a sua campanha está com uma mensagem legal, a sua entrega de mídia está legal, ou então, olha, você tem um cluster novo aqui, um público novo que você não estava mapeando, mas está interessado no seu produto, aí pode ser por N fatores, né Rodrigo, o tênis pode ser legal, algum influencer aí do universo de games pode estar usando e a galera está indo atrás, então acho que até eu lá traz essa visão de, puta, deixa o público que eu estou falando realmente é o público que eu estou imaginando, então tem todos esses cases aqui dentro que podem ajudar as marcas, os anunciantes, as campanhas. Pessoal, a gente está chegando no final aqui do nosso encontro, eu queria agradecer primeiramente o Tiago. Sabe o que eu lembrei? Desculpa, desculpa. O pessoal, por um acaso, pôs o sim ou não que eu tinha comentado? Colocou, Letícia? Não tinha pedido por pessoal, talvez colocava o sim ou não relacionado à meta do Tiago, será que a gente tem esse número aí? Tem alguma informação? Alguns colocaram? Bom, Tiagão, segundo o que eu tenho aqui, a porcentagem deu 60 a 40, mas é melhor não dizer muito para que lado, porque senão você vai querer falar mais duas horas, a gente tem esse tempo não, cara. Mas fica no 60 a 40, tá? Bom, eu queria agradecer muito o Tiago, o Bertoldo, por ter participado, e os nossos associados também estiveram presentes aqui no nosso encontro, na nossa reunião. A gente, infelizmente, não pode fazer encontros presenciais da forma como a gente gostaria, como a Brad sempre fez, mas a gente espera que esses encontros voltem a acontecer em breve, tá? Dando um spoilerzinho aqui, nós temos um próximo Conecta SP, se não me engano, na região de Ribeirão Preto, ABC, na região do ABC, com o embaixador Beto, que inclusive daqui a pouco a gente vai encontrar ele também para poder conversar um pouco sobre isso. e, novamente, agradecer a vocês, a Brad, ela só existe, né, se todos participam e colaboram de alguma maneira, seja consumindo conteúdo, seja entregando conteúdo, né, é só assim que a gente consegue equalizar melhor, deixar o mercado de sua cada vez mais competitivo e todo mundo, né, dentro do mesmo cenário, né, com o mesmo tipo de informação, isso é muito bom. O aculturamento de mercado é um dos pilares mais fortes que a Brad tem. Novamente, quem está nos assistindo aqui, não deixe de seguir os canais, o canal aqui do YouTube da Brad, né, não deixe de seguir nossas redes sociais e se você é um agente digital que ainda não é associado da Brad, conheça a Brad, www.abrad.com.br, saiba mais sobre a associação e como a gente pode te ajudar na sua agência, você que está iniciando ou você já tem uma agência consolidada, mas precisa também de alguns conteúdos, informações. Lembrando que, além de tudo isso, uma coisa que acho que é a mais valiosa que existe na Brad até hoje é o networking, é quem você conhece, é as parcerias que você faz, é as pessoas que você conhece, são os amigos que você acaba fazendo na Brad e muitas empresas, inclusive, se conhecem na Brad, acabam até fazendo fusões, né, acabam até se juntando, então a Brad, ela proporciona muita coisa, então conheça mais sobre a Brad. Novamente, muito obrigado, deixo aqui meu agradecimento e vou deixar o Rodrigo e o Tiago e o Bertão também se despedirem de vocês aí. Meninos, se despeçam e aí eu fecho aqui a conta. Tiagão, começa você. Eu acho que o áudio do Tiago não está saindo. Fala aí, Bertoldo. Agora vai. vai então? Vai, Tiagão. Vai lá, Tiagão. Tá certo. Gente, obrigado, obrigado mesmo, obrigado a Brad, obrigado a toda a equipe aí que a gente sabe que não é fácil fazer tudo isso, né, a gente passa por essa situação aqui também dentro das lives e assim vai. Então a gente sabe quanto precisa ser movimentado aí o que está por trás disso tudo aí para entregar realmente esse conteúdo de valor para vocês. Cara, quero deixar aqui um grande agradecimento para os Rodrigos, para todo mundo que participou aí e assim, a mensagem final é meu, vendas é atitude. Tudo isso que eu passei aqui ele é bonito, mas se você não tiver a atitude de pegar isso e agora colocar em prática, você perdeu aqui uma hora e meia, jogou fora, rasgou o teu tempo que é precioso. Coloque isso em prática, se um daqui sair colocando em prática, eu já cumpri o meu propósito que é de transformar pessoas e empresas por meio das vendas. Então, para acessar lá, funilde vendas.com.br, vai lá, experimenta a nossa plataforma e bora bater meta todo dia. Bertoldo, vai que o filho é teu. Bom, Rodrigo, Rodrigo, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer fazer evento com vocês, trocar ideia, falar com o mercado, tentar ajudar. Tiago, parabéns pela palestra, acho que venda é um crucial aí para o dia a dia e bater meta todo dia, isso tem que acontecer. Vou deixar aqui também o site da Teio, teio.digital, lá tem um blog com muito conteúdo, se vocês quiserem entender mais sobre universidade, os nossos produtos. se quiserem entrar em contato comigo, meu nome aí, bertoldo, arroba, teio.digital também. Mais uma vez, obrigado, Abrade, obrigado, Rodrigo, Rodrigo, foi um prazerzaço aí, cestar com vocês aí, começando com essa troca de conteúdo legal. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiu essa live, esse bate-papo, esse conteúdo, cada um de vocês faz a Abrade crescer, o Rodrigo falou super bem sobre isso, nós somos uma equipe que batalha muito para fazer a Abrade evoluir e essa equipe, cada um de vocês que está assistindo faz parte dela, cada um de vocês que leva o nome da Abrade adiante faz parte dela e a iniciativa de fazer um evento como esse, tentando criar situações para ter engajamento, para estar próximo, só dá mais força para nós quando a gente vê com pessoas assistindo, contribuindo, fazendo parte do todo, nós somos uma associação com um grande crescimento, a pandemia fez a gente acabar crescendo muito, infelizmente, pela situação, mas inevitavelmente o que a gente tem que pensar é, cada um de vocês que está assistindo faz parte sim da Abrade e se vocês puderem uma vez por mês poder ver as coisas da Abrade no site, curtir, compartilhar, indicar para um amigo, porque aqui somos todas empresas querendo crescer, ninguém é concorrente, todo mundo está aqui pela mesma causa, é o crescimento, é o conhecimento, é o network, então espero que vocês tenham aproveitado cada momento, cada palavra, cada papo, cada risada, cada erro nosso, que somos seres humanos prontos aqui para isso, para aprender junto com vocês e que vocês tenham absorvido o principal, que é fazer com que uma associação como a nossa que vem crescendo a cada dia possa crescer ainda mais e que esse conteúdo tenha feito um pouquinho de diferença no dia de vocês. Se em uma hora e meia a gente conseguiu doar 10%, se vocês pegarem 10% do que foi falado aqui hoje e levarem para cada uma das empresas de vocês, eu tenho certeza que a semana que vem será ainda melhor e a outra ainda melhor e ainda melhor. Muito obrigado por vocês fazerem parte do todo, porque sem vocês não existe o todo. Muito obrigado por vocês fazerem parte da Abrad. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, até o próximo Conecta SP. Valeu. Valeu. Você conhece a Abrad? A Associação Brasileira dos Agentes Digitais conecta profissionais e empresas do setor. São mais de 500 associados por todo o Brasil. Geramos valor através da colaboração na busca por soluções que superem os desafios do mercado e possibilitamos ao associado participar das tomadas de decisão que impactam em boas práticas do setor. A Abrad é um ambiente democrático criado para apoiar e inspirar os agentes digitais na construção de negócios colaborativos, incisivos e sustentáveis. Oferecemos mais de 50 benefícios aos associados, como acesso a descontos, vantagens em produtos, serviços e eventos, consultoria operacional, legal, em finanças, negócios e gestão. Uma página dentro do site da Abrad que permite ao associado a divulgar sua empresa ou encontrar parceiros. E o selo exclusivo de identificação para associados à Abrad. O mercado mais plural, inclusivo e sustentável começa por cada um de nós. Conheça a Abrad e vamos construir juntos o mercado digital que queremos.